rapaziada o vídeo de hoje vou trazer para vocês aí de como remover as propagandas que aparece sozinho no seu celular Motorola dá para servir para o Samsung mas as configurações um pouquinho diferente vamos lá a primeira coisa que tem que fazer é vir em configurações em configurações vocês vão vir aqui em apps e notificações ok vamos clicar aqui em avançado aqui em avançado nós vamos vir aqui é acesso especial a app também não acesso especial app beleza e agora nós vamos vir aqui ó acesso a notificações aqui rapaziada nós vamos vim o moto moto app launch e desativar ok e depois nós vamos vim em nós volta aqui ó e vamos ver aqui dados atualizam conforme o Android atualiza muda um pouquinho o nome aqui meu tá escrito dado em restritos a nome complicado de falar aí beleza e vocês vão já te ativar isso aqui rapaziada ó é carrinho service beleza você diz aqui coisa e que essa propaganda vai desaparecer tipo propaganda de anúncio vídeo que aparece do nada no seu celular beleza e tem outro método também no canal que quando é pega vírus quando pega vírus aí começa a aparecer propaganda aí tem um vídeo no canal com a coisa deixa aí na descrição para vocês outro método aí beleza se esse método não resolver para vocês beleza então é isso aí valeu e fui desuki desuki